Aproveite que eu cheguei, viu? Hoje tô lascado, a cabeça tá doendo A mulher tá com o higado E meus cifres só crescem, então Sali a traitora Tá vendo você? Tá, 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 tá O pai de te ver eu vou levar Tá, tá Tá, 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 tá O caldado eu vou pegar Deixa que eu vou fazer Mas primeiramente eu vou me apresentar Pessoal, boa noite Pessoal, boa noite pessoal Obrigado pelo boa noite Quem não reconhece o seu palhaço charmosinho Tô lá de limonada não, ela tava passando Combinada e ia acabar de morrer por aqui É o seguinte, primeiramente eu vou perguntar o nome Dessa moça aqui, como é seu nome, moço, todo respeito Jogo assim, todos me digam uma coisa Todo respeito, você é casada É solteira Me digam uma coisa, não minta Você tinha que levar um rapaz bonito como eu Tinha ou não tinha? Não minta não Tinha? Tinha não, né? Eu também não tinha não Eu vou dizer porquê Eu tive três Saúl que já morreu toda de tempo A primeira sogra foi lá pra casa Tô com o topo envenenado e morreu A segunda sogra foi lá pra casa Tô com o topo envenenado e morreu E a terceira treze Tô com o topo envenenado e morreu E a terceira treze Tô com o topo envenenado e morreu Mas, dono, a lana, a lana, você dá de medo ou não? Bola dentro do homem Pode ir na vida Acho que vou estar ali É isso aí, pessoal Esse é um pouquinho do seu trabalho, tá bom? Se você gostou do meu trabalho e você quer ajudar Eu vou estar passando meu pandeiro aqui na frente Pra ver se eu quiser Pode ir a matar o pandeiro lá, mas aqui na frente, tá bom? Pode ser qualquer coisa Ele vai tentar o seu pesado, o seu pesado, o seu pesado, o seu pesado Se você puder ajudar, tá certo? Você vai até o pandeiro aqui na frente, aqui atrás, né? Tá bom? Você vai até o pandeiro aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente Você não tá ali, tá bom? Ok, mas aqui, amor, você vai ajudar aí, ó Camila? Camila, é bom? Não, é bom É bom? É bom 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 É bom